Ouvintes de todo o Brasil, iniciamos neste momento que é... A vida não é problemática, a vida é lógica, é mágica, é química ou a matemática Estatística, trágica, caractelística, é réplica, não problemática É única, elétrica, cínica, mística, tétrica, física, cótica, estética, plástica Música clássica, sempre é métrica, é cética, é fômica, é cósmica Tetraplástica, bíblica, só da cálce, da fétida, assim numérica, artística, ainda política Caquética, atlética, bombástica, não problemática, a vida é acústica Expliciteza, súplica, com mimica, a nossa vida é muito cênica Transgênica, simbélica, atômica, ainda colérica, ótica, feérica, ótica, quase insólita É doméstica, empírica, sensatírica, quase maquiaférica, tábica A vida é tão, tóxica, pacífica, pouco ética, lírica, a vida estérica, problemática Não, não, a vida é crítica, é nítida, é magnífica, é rústica A vida é incrível, está prática, uma república Aqui na América, na África, a vida é mérica, técnica de clínica em clínica, problemática Não, não, a vida é crítica, é nítida, é magnífica, é rústica A vida é incrível, está prática, uma república Aqui na América ou na África, a vida é mérica Aqui na América ou na África, a vida é mérica, técnica de clínica em clínica, problemática Não Aqui na América ou na África, a vida é mérica, tábica Não, não, a vida é crítica, é nítida, é magnífica, é rústica A vida é incrível, está prática, uma república Aqui na América ou na África, a vida é mérica Aqui na América ou na África, a vida é mérica, técnica de clínica em clínica, problemática Não é 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 problemática Mentira É classificar É mágica Fantástica Não é problemática Não é problemática Não é problemática Não é problemática